Nesta quinta-feira, a temperatura mínima foi 17 graus aqui em Três Lagoas, por volta ali das 2 da manhã, mantendo até as 6 horas da manhã. A máxima para hoje é 31 graus. Israel, espindula, por favor, meu amigo, dá uma olhadinha aí para a gente, para saber quantos graus está fazendo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha só, 29 graus aqui em Três Lagoas neste exato momento. Nós vamos lá fora saber como está o tempo aqui em Três Lagoas, você que está chegando aí neste final de semana, porque quinta-feira a gente já está com um pezinho no final de semana. Céu aberto aqui na nossa cidade, olha a natureza aqui, maravilhosa. Foi o Alfredo? Esse meu amigo Alfredo Neto, ele arrebenta nas nossas imagens do tempo aqui de Três Lagoas para você, telespectador. Então, olha, Alfredo, um beijo para você, meu amigo. Olha essas imagens, gente. Fresquinho de manhã, friozinho de manhã, você sai de jaquetinha, sai de casaquinho. Quem é acostumado com frio, não sai com blusa nenhuma, né? Já nós, Três Lagoenses, está fazendo 20 graus, a gente está com uma blusinha aí dentro da bolsa. Então, essas são as imagens do tempo aqui de Três Lagoas e vamos conferir como que fica a previsão para amanhã. Sendo que na semana que vem está chegando mais uma frente fria para Mato Grosso do Sul, a temperatura aqui para Três Lagoas tem mínima de 22 graus na semana que vem. Mínima não, máxima de 22 graus. Então, vamos aguardar para ver se esse friozinho chega mesmo. Por enquanto, vamos saber como que fica a sexta-feira? Olha só, Três Lagoas ensolaradas, mínima de 17 graus e máxima de 31. Brasilândia, mínima de 15 graus e máxima de 31 também. Em Água Clara, por lá, a mínima é 16 graus e a máxima de 31. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que está por lá? Olha, mínima de 17, máxima de 30. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 31. Inocência, mínima de 17 e máxima de 31 também.